Oi pessoal, meu nome é Délio, sou da empresa Grif, Home Theater, que é uma empresa especializada em projetos para salas de automação, Home Theater, arquitetura e engenharia aqui em Belo Horizonte. Hoje eu vou fazer um unboxing aqui para vocês do Receiver Denon, modelo AVR-S720W. Vou falar um pouco sobre a marca, sobre o modelo, sobre os seus recursos. Vou explicar vários recursos que tem, por exemplo, como autocalibragem, sistema de zona 2, como que você seleciona um Receiver para colocar na sua sala de Home Theater, quais são as diferenças de recursos 5.1, 6.1, 7.1 ou com 2, 7.1, 7.2. A gente vai fazer várias partes desse vídeo, para poder ficar mais fácil. Um vídeo pode durar até 45, 1 hora, só para poder falar de um produto. A gente vai fazendo por característica dele, que eu acho que fica muito mais fácil. Nessa primeira parte eu vou fazer um unboxing para poder mostrar o que vem dentro da caixa de um Receiver desse, da marca Denon, tá? Que é um excelente custo-benefício esse Receiver, é um Receiver de uma marca americana muito boa. Então, tem um decoder de áudio diferenciado, é importante, gente, saber sobre isso que eu estou falando aqui agora, tá? Decoder de áudio. Vou falar um pouco sobre o que é isso, por que tem que olhar isso, por que algumas marcas realmente fazem a diferença em salas de Home Theater por causa disso, tá? E, então tá, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco a embalagem dele, ó, a caixinha dele, ó, lá, é o Denon, vendo ali, ó, Denon, AVR 720W, é a 720W. E vou fazer um unboxing aqui para vocês, para poder mostrar o que vem dentro dessa embalagem, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Primeira coisa é o controle remoto, né? O manual com as antenas de AM e FM, né? Aqui é a caixinha onde que vem o microfone de autocalibragem dele, então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Aqui é um tripézinho que vem para você poder montar de papel mesmo, para poder colocar o microfone de autocalibragem, para poder ficar mais fácil, autocalibragem. Tem as pilhas do controle, né? Remoto. Os isopores dele. Vamos abalajar. Só tem que ir com isopor agora. Colocar aqui no pão. E vamos tirar aqui o recilher. O seu plástico, né? Para poder ver. E esse plástico aqui, ele é fundamental, viu, gente? Para que ele não possa ter nenhum tipo de arranhão. Deixa eu arrumar minha mesa aqui um pouquinho. Aqui. Pronto. Vou pegar ele aqui, ó. Aqui, pessoal. Esse aqui é o recilher. Vou passar bem devagarzinho aqui, ó. Para que vocês possam ver as características e técnicas dele. Vou mostrar a partir de trás dele. Vou explicar alguns recursos dele, né? Para vocês. Bom, pessoal. É um recilher que é 7.2, tá? Ele foi feito para ser usado com 7 caixas, mais 2 subwoofer. Isso se for necessário, tá, gente? Isso não quer dizer que um recilher é 7.2. Você tem que botar 7 caixas e 2 subwoofer. Não. Você tem que ver quantos metros quadrados que a sua sala tem, por exemplo. Antes de sair comprando caixa para poder colocar nele. Porque você não vai pegar uma sala de 15 metros quadrados. Você pode até usar esse recilher aqui para uma sala de 15 metros quadrados. Mas não com 7.2. Não tem necessidade. Você pode montar com essa configuração 7.1 que ele vai te atender assim. Perfeitamente, né? Não precisa exagerar. São erros de projeto, pessoal, que a gente tem pego muito hoje no mercado. Ao invés da pessoa investir nessa quantidade de caixa, ele pode botar caixas melhores, subwoofer melhores. Não precisa de você preencher todos os canais do recilher só porque ele tem, não. Você tem que ver a questão do seu projeto lá mesmo, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também nesses vídeos. E lembrando que esses vídeos vão ser separados em partes, tá? A gente vai abordar vários assuntos sobre esse recilher aqui e vai postando ele por partes. Por exemplo, zona 2, autocalibragem, recursos do receiver, né? Wi-Fi, Bluetooth, potência, como dimensionar ele. Então tá. Aqui, ó. Então fica a dica aí do receiver dando aí o 720, que é excelente para ambientes até 40 metros quadrados. Você pode colocar um receiver desse aqui que ele atende assim perfeitamente, tá? E eu vou começar a abordar a questão dos recursos dele. Vou começar falando de zona 2, por exemplo, que é uma coisa que tem muita dúvida aí no pessoal inicialmente, né? E vou deixar essa primeira parte como um box mesmo, tá? E vou postar ele como a primeira parte um box e logo logo eu estou postando as outras, falando sobre os outros recursos dele. Só para o vídeo não ficar muito longo, tá? Não ficar muito... As pessoas poderem procurar de acordo com o que elas querem realmente saber, tá bom? Então tá, pessoal. Fica um abraço aí e eu vou fazer edição para os próximos vídeos, tá bom? Obrigado, um abraço.